Shalom amados irmãos, glória ao nome do Senhor, shalom que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre este lugar, para você também que está aí nos ouvindo, assistindo, que o Senhor também esteja com a sua presença inundando a sua casa nesse momento, que você possa receber a presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, te abraçando, cuidando da sua vida, hoje é uma noite muito especial de nós estarmos aqui celebrando a Santa Ceia e nós estamos aqui já sentindo a presença do Senhor, que você sinta aí agora a presença do Senhor invadindo a sua vida, o seu coração, amém? Eu gostaria de compartilhar com você apenas um versículo, no Gênesis 1, 27, Gênesis 1, 27, a palavra do Senhor nos diz assim, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou, essa é a palavra do Senhor, uma palavra muito rica, se nós formos meditarmos nesse primeiro capítulo, nós encontraremos tesouros maravilhosos a respeito da nossa vida, e eu quero compartilhar com você esse versículo, que Deus criou você, a sua imagem e a semelhança de Deus, você é um projeto de Deus, para que você tenha comunhão e intimidade plena com Ele, esse foi o projeto de Deus, criar você, para comunhão e intimidade plena com Ele, hoje é uma noite muito especial, momento de nós reavivarmos, renovarmos, a nossa aliança com o Senhor, Deus, Ele criou o homem, para estar com Ele, por toda a eternidade, esse foi o projeto de Deus, para a minha vida e para a sua vida, e antes de criar o homem, Ele preparou tudo para nós, Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele disse haja luz e houve luz, Ele fez a separação das águas, Ele fez a separação da terra, da porção seca e através da sua palavra, que é viva, Ele semeou ali um jardim maravilhoso, Ele plantou flores, Ele plantou árvores frutíferas, árvores que tinham semente, árvores que serviam para o homem se alimentar, e hoje não é diferente, o Senhor, Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos alimentado, e Ele deu ali o poder para o homem estar ali, dominando a terra, mas o homem, Ele desobedeceu, Ele não fez aquilo que o Senhor falou, mas a infinita bondade e misericórdia do Senhor, Ele deu uma nova chance para o homem, Ele enviou o Seu único Filho, para que nós tivéssemos direito, novamente a vida eterna e a salvação, e Ele deu o Seu Filho, e quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, como nosso único suficiente Salvador, Ele entra no nosso coração, e nos dá direito a vida eterna e a salvação, e hoje nós estamos aqui, celebrando a ceia, a ceia do Senhor, e isso é algo tremendo, a ceia traz para nós cura, para o nosso corpo, para o nosso físico, para o nosso espírito, você que está ouvindo aí, recebe a cura hoje para o seu corpo, para o seu espírito, veja o Espírito Santo te abraçando, cuidando, curando, porque esse é o projeto de Deus para a sua vida, em nome de Jesus, o projeto de Deus sempre foi estar com você na eternidade, e hoje Ele nos chama de volta para casa, filho meu, volta, você que está ouvindo aí, e se afastou dos caminhos do Senhor, volta para casa hoje, você que não conhece Jesus, aceite Ele como seu único suficiente Salvador, e eu te convido agora, a adorar, a glorificar esse Deus maravilhoso, que tem cuidado da mim e da sua vida, amém? Que as palmas louvem ao Senhor, louvem ao Senhor como você nunca louvou, aleluia a Deus, aleluia a Deus, aleluia a Deus, graças a paz, igreja, amém? se você prestou atenção no que a pastora Sineiva acabou de falar, ela falou que lá no princípio, lá no início, o Senhor Ele sonhou com você, o Senhor Ele planejou, Ele te formou, lá no ventre da sua mãe, e não importa, que ainda se a tua própria mãe tivesse te rejeitado, não importa se o mundo tenha te rejeitado, não importa o que tenham te falado, não importa as vozes que estejam recuando no seu ouvido, o que importa, é que você foi feito para ser imagem e semelhança do Deus vivo, o que importa é que você pode, você pode refletir a glória do Senhor na sua vida, o que importa é o que Deus pensa de você, não importa o que mais ninguém pensa de você, e o Senhor olhou para a criação, quando Ele terminou, Ele olhou para tudo aquilo e falou, que tudo aquilo era bom, a tua essência é boa, o teu caráter é bom, o teu interior é bom, porque o teu interior, reflete a imagem e a glória do Senhor, não se preocupe mais com o que possam estar dizendo a teu respeito, não se preocupe com as vozes que tentam te limitar, e dizer o que você pode ou não pode fazer, até onde você pode ou não pode ir, o que importa é o que Deus pensa de você, o que importa é o que a Bíblia diz de você, o que importa é o que está escrito a teu respeito, e a teu respeito o Senhor diz que Ele tem planos de paz, planos de alegria, planos de prosperidade, então deixa o Senhor te curar nessa noite, deixa o Senhor te abraçar nessa noite, que é uma noite de ceia, é uma noite de restauração, é uma noite de nós estarmos em intimidade com o Pai, que nós possamos voltar à origem, que nós possamos voltar ao início, ao início de tudo, e entendemos, que nós somos, como um espelho que reflete a imagem e a glória do Senhor, não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar, a riqueza que existe dentro de você, o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar, sua alma é um bem, que nunca envelhecerá, o pecado não consegue esconder, a maca de Jesus que existe em você, o que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você, sua raridade não está naquilo que você possui, o que sabe fazer, isso é mistério de Deus com você, e você é um espelho, que reflete a imagem do Senhor, ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer, o seu valor, você é precioso, mais aro que o ouro puro de ofim, se você desistir, o Deus não vai desistir, e Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair, o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar, sua alma é um bem, que nunca envelhecerá, o pecado não consegue esconder, a maca de Jesus que existe em você, o que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você, sua raridade não está naquilo que você possui, ou que sabe fazer, isso é mistério de Deus com você, você é um espelho, que reflete a imagem do Senhor, glória e se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer, o seu valor, você é precioso, mais aro que o ouro puro de ofim, se você desistir, Deus não vai desistir, Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair, e você é um espelho, que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer, o seu valor, você é precioso, se você desistir, Deus não vai desistir, Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair, Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, essa é uma noite de encontrar o Senhor, essa é uma noite, em que a mesa está posta, pra mim e pra você, Glória, então aproveite esse momento, aproveite as bênçãos que temos, pra esse dia, e não pecam segundo apenas, da presença do Senhor, naquela Páscoa, quando o Senhor tomou aquele cálice, Ele revelou pra nós, o significado daquele cálice, e aquele sangue, era o sangue do Cordeiro, que ia ser entregue, por mim e por você, o próprio Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus, e é por esse sangue, que nós somos libertos, é por esse sangue, que os nossos pecados, são perdoados, de uma vez por todas, é por esse sangue, que o nosso passado, é esquecido, é por esse sangue, que o nosso passado, Ele não importa mais, o que importa, é o que o Senhor tem pra nós, daqui pra frente, se Ele encontrar em mim, e você, um coração, verdadeiramente arrependido, verdadeiramente, querendo começar, uma nova vida, Ele está de braços abertos, Ele está com a mesa pronta, pra fazer festa, comigo e com você, Glória, assim como era a tradição, a palavra diz que depois, que eles cearam, eles cantaram hinos de louvor, ao Deus, Glória, o Senhor Jesus, Ele estava prestes, a ser entregue, a ser morto, a ser crucificado, o Seu coração estava angustiado, a palavra diz que um pouco depois, Ele começou a ter angústia, de angústia de morte, mas mesmo assim, o Senhor Ele ainda quis celebrar, com os Seus amigos, e quis celebrar, com os Seus discípulos, porque a vontade do Senhor, ela é superana, e a vontade do Senhor, é que o meu e o Seu pecado, o meu e o Seu passado, não tenham mais valor, a vontade do Senhor, é que as nossas doenças, fossem lavadas de uma vez por todas, com o sangue do Cordeiro, a vontade do Senhor, é que onde esse sangue estiver, ali há vida, ali há esperança, ali há um novo sopro de vida, então nessa noite, declare, e tenha certeza, que o sangue do Senhor Jesus, Ele te cura, Ele te liberta, Ele traz paz, Ele traz alegria, Ele tem tudo aquilo, que nós precisamos, O sangue faz o som roer, agora, agora, teu sangue, quebra maldição, agora, teu sangue, cura toda dor, agora, teu sangue, liberta o lugar de, agora, e eu, creio que, tu és o mesmo, ontem, hoje, para sempre, e eu, creio que, teu sangue, é o que basta, pra mim, teu sangue, estar aos corações, agora, teu sangue, me leva a perdoar, agora, teu sangue, transforma, transforma a minha mente, agora, teu sangue, faz o morto, reforrer, agora, e eu, creio que, tu és o mesmo, mesmo, ontem, hoje, hoje, para sempre, eu, creio que, teu sangue, é o que basta, pra mim, não há nada, não há, não há nada, que, resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou, não há nada, que, resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, nem o mal, livre estou, e eu, creio que, tu és o mesmo, mesmo, ontem, hoje, para sempre, eu, creio que, teu sangue, é o que basta, pra mim, pra mim, aleluia, 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 amados, glória a Deus, a casa do Senhor, na santa ser, Um dia importante, especial Um dia de adorar, um dia de bem dizer Um dia de agradecer Um dia de encher o nosso coração De expectativa Para que o Senhor morra sobre nós Amém, amados? Glória a Deus, amém? Você pode se sentar um pouquinho Graças a Deus Enquanto o pastor Osaldo Se posiciona aqui com o celular Para filmar aqui Do meio, para a gente Poder ministrar Glória a Deus Amados, o reino de Deus Se move Quando a nossa fé Toca o coração do Pai O reino de Deus Se move Quando a nossa fé Toca o coração Do Pai Hoje o Senhor Quer falar conosco Dia de Santa Ceia Nós Cremos no agir de Deus Nós cremos no mover de Deus Amados, aqui estão os elementos Da Santa Ceia Aqui estão O pão O pão Suco Representando o corpo e o sangue De Jesus Então eu quero Trazer A nossa memória Como Jesus Ministrou A Santa Ceia Como Ele quer Que essa ceia Seja Realmente Ministrada Pode deixar aqui Aqui no meio Pode deixar no meio Pode deixar aqui Vamos nos organizar Como Jesus Quer Que a gente Entenda O que significa O pão O que significa O cálice Mas O que aconteceu Depois da Santa Ceia Então nós vamos falar Sobre isso Feche os teus olhos Pede para Deus Falar com você Você que está nos assistindo Na live Pede para Deus Também falar Ao teu coração Querido Deus E amado Senhor Nós nos colocamos Diante do teu altar Crendo Deus Que a tua palavra Poderosa Verdadeira Está Senhor Sendo liberada Do teu trono Para o nosso coração Pai Nós estamos aqui Reunidos no teu nome Pai Nós estamos Senhor Crendo na sua manifestação Então abre o nosso entendimento Para compreender o coração Para entender as escrituras Fala conosco E quebra todas as barreiras Que possa vir contrário Aquilo que o Senhor tem Para mover sobre nós Anjos do Senhor ativados Se movam aqui Se movam na vida De cada pessoa Que está assistindo Traz o seu entendimento Pai Traz o seu mover Para que o teu nome Seja exaltado hoje E sempre Amém Amém meus amados Abra comigo a palavra do Senhor No livro de Lucas No livro de Lucas Nós vamos encontrar Essa passagem Nos três evangelhos Citando praticamente A mesma coisa Mas vamos Falar Hoje especificamente No livro de Lucas Capítulo 22 Glória a Deus Grande a Deus No capítulo 22 De Lucas A partir do verso Sete Vamos ver Toda a dinâmica Da Santa Ceia E depois Nós vamos chegar Aonde Deus quer falar Que Ele ministrou O meu coração Para hoje Amém Nós vamos aprender Sobre isso Relembrar a dinâmica Da Santa Ceia E chegar Aonde Deus quer Para nós hoje Então chegou o dia Dos pães Ázimos Em que devia Sacrificar A Páscoa E Ele enviou A Pedro e João Está falando de Jesus Dizendo Ide Preparai a Páscoa Para que nós Possamos comer E ele E eles lhe disseram Onde tu queres Que preparemos E ele disse Eis que quando entrares Na cidade Encontrareis um homem Carregando um cântaro De água Segue-o Até a casa Em que ele entrar E direis ao dono Da casa O mestre Te disse Onde está O aposento Dos convidados Onde comerei A Páscoa Com os meus discípulos Você que está de pé Pode se assentar Então veja Aqui o Senhor Começa A dar instruções Para que a Páscoa Fosse preparada Então ali eles Encontraram um homem Com um cântaro de água Que era Difícil Porque era A tarefa das mulheres Pegar água Então provavelmente Ele era De uma linha Ali Religiosa De homens Celibatários E que ele Fazia esse trabalho E a palavra Do Senhor Diz que Então todo aquele lugar O cenáculo Aquele salão Na casa daquele homem Estava pronto Esperando Jesus E a pergunta Que eu te faço é Tudo na tua casa Está pronto Para você esperar Jesus? Tudo na tua casa Está pronto Para você receber Jesus? Então aquele homem Já tinha Uma instrução Se Deus revelou Se Deus falou A Bíblia não diz Mas Jesus sabia Que estava pronto Para que ele Estivesse ali Com os discípulos E a palavra de Deus Vem falando sobre isso Vem ministrando No versículo 19 Vamos dar um saltinho Aí nos versículos E ele tomou E ele tomou o pão E tendo dado graças Partiu Deu-lhe Dizendo Este é o meu corpo Que é dado por vós Fazer isso em memória De mim E semelhantemente Também o cálice Depois da ceia Dizendo Este cálice É o novo testamento No meu sangue Que é derramado Por vós Mas eis que a mão Do que me trai Está comigo A mesa Veja O Senhor Jesus Ali celebra a ceia Mas sabia Que entre eles Havia um traidor Que foi Judas Iscariotes Mas toda Toda a dinâmica Da ceia Do partir o pão Do pegar o cálice Todas as palavras Que Jesus determinou E ele disse Faça isso em memória De mim Faça isso Para que vocês Se lembrem de mim Do que eu fiz Então a ceia Não é um dia De tristeza Ai a ceia Porque Jesus morreu A ceia Não Pelo contrário É um dia De nos alegrar Porque ele Entregou a nossa vida A sua vida Por nós Ele estabeleceu Um padrão Eu entrego A minha vida A ti Você entrega A sua vida A mim E quando eu celebro A ceia Eu entendo isso Por isso Que a santa ceia É um dos cultos Mais importantes Todos os cultos São importantes Mas a santa ceia É o culto Mais importante Porque é um culto Em que nós Nos assentamos Espiritualmente A mesa Com o Senhor E nos assentamos Fisicamente Porque tomamos O cálice E comemos do pão E nós estamos dizendo Jesus Eu continuo Crendo no Senhor Eu continuo Confiando Eu continuo Acreditando Que esse pão Partido É o teu corpo Que foi partido Por mim Eu continuo Acreditando Que esse cálice De suco de avide Que é o suco de uva Eu continuo Acreditando Que é o teu sangue Derramado por mim Não são esses elementos Que traz Que faz o poder Da transsubstanciação Como dizem Isso não existe Isso é uma criação humana Ou seja O pão não vai virar carne E o suco não vai virar Literalmente O sangue Mas Eu entendo Simbolicamente Que Jesus Fez isso Como um sinal De aliança Porque naquela época O partir do pão E o tomar do cálice Era a referência De fazer A aliança Com outra pessoa Quando Deus Se revela a Abraão E um dia Ele estabelece Uma aliança Com Abraão Ele dá sinais Da aliança Através da circuncisão Mas ele também Faz uma aliança Que era comum Naquela época Pegava-se um animal Partia-se esse animal No meio Colocava uma banda Para lá Outra banda Para cá No animal E as duas pessoas Que faziam aliança Passavam entre os animais E ali dizia assim Olha, tudo que é teu É meu Tudo que é meu É seu Se eu precisar De socorro Você me socorre E se você Precisar de socorro Eu te socorro Então se alguém Se levantar contra nós Um defende o outro Então Era assim Que era feita Aquela aliança Mas Abraão também Fez uma aliança Com alguém especial O rei de Salém Ele era Melquisedeque Melquisedeque Não era um nome Era um título E esse homem Era rei E ele era sacerdote Não se fala A linhagem dele Nem quem era pai Nem quem era mãe Nem de onde ele veio Ele era rei de Salém Que hoje é Jerusalém Era o rei Da paz Da cidade da paz Então alguns dizem Que esse era O próprio Jesus Que se manifestou Ali antes da vinda Através de Maria Concebida pelo Espírito Santo Que é chamado De teufania Outros dizem Que ele Veio Deus permitiu A sua Vamos dizer assim A sua existência Para que houvesse A manifestação Do poder De Jesus Cristo Como um símbolo Tanto é que Jesus É chamado Da ordem De Melquisedeque A ordem De Melquisedeque A aliança Era o partir O pão E o tomar Do cálice Então quando Jesus Faz isso Na Santa Ceia Num dia de Páscoa A primeira Santa Ceia Foi num dia De Páscoa Aonde o povo Celebra A libertação Do Egito E quando ele Faz isso Ele revela Que ordem Ele é Ele segue Essa linhagem Esta ordem Melhor dizendo Não linhagem Esta ordem A mesma De Melquisedeque Aonde Abraão Chega E faz Essa aliança E entrega A este rei E esse sacerdote Ele era rei e sacerdote Ao mesmo tempo O rei Rei de Salém Sacerdote Do Deus Altíssimo Ele oferece Ali E entrega O dízimo De tudo Então veja Jesus está dizendo Eu sou aquele Que tem sobre mim O poder De ser rei E sacerdote E eu ofereço A todos A minha aliança Por isso A Santa Ceia Não se pode Comer Beber De qualquer jeito O apóstolo Paulo Já disse Olha Cuidado Quem come Indignamente Quem come Sem entendimento Quem come De qualquer jeito Quem come Pecado Quem faz Por isso Que há fracos E doentes E muitos Que dormem No meio De vocês Então a Santa Ceia Ela não pode Ser celebrada Indevidamente Porque não é Comer um pão E tomar um suco A Santa Ceia Precisa ser Celebrada Como a igreja Primitiva Celebrava Como Jesus Determinou Para ser celebrada Então eu preciso Me purificar Me limpar Me arrepender Dos meus pecados Restaurar A minha vida Diante Do Senhor Diante Dos homens Me consertar Diante Dos homens E diante De Deus A Santa Ceia Eu não posso Simplesmente Chegar E Ah Pega Deixa eu pegar O pedaço Não Eu estou me assentando Na mesa Com o Senhor O Senhor Está à mesa Você pode Não estar Enxergando Com os teus olhos Físicos Mas nós Temos Pela nossa fé O entendimento O entendimento Porque as escrituras Diz isso Que ele se faz presente No meio daqueles Que o buscam Se dois ou três De vocês Estiverem reunidos No meu nome Eu estarei presente Então ele está presente Aqui E por isso Que eu aconselho A se limpar antes Eu não posso dizer Para você Você celebra Você não celebra A única coisa Que eu posso instruir Para a gente Tomar um devido cuidado É se você Não crer Em Jesus Se você Ainda não tomou Uma decisão Por Cristo Na tua vida Não se assente A mesa Se Converta a Jesus Não é religião É a Jesus Volte-se a Jesus Aí sim Você está apto A celebrar a ceia Depois do batismo Nas águas Então É extremamente importante Isto Move O reino de Deus A nosso favor Porque aqui na mesa Tem cura Tem libertação Tem restauração Tem limpeza Tem purificação Tem perdão dos pecados Tem reconciliação Tem poder de vida Na mesa A mesa Afugenta a morte Mas essa não é a palavra Vamos dizer assim Daquilo que Deus ministrou No meu coração Depois da ceia Jesus foi Para o monte Das oliveiras Irmãos O monte das oliveiras É um monte Que você fica Impressionado Tem oliveira Tem Mas ele não é um monte Alto Como a gente imagina É um monte Baixo Não sei o que eu posso dizer assim Não é uma montanha É um monte Do monte Do monte Do monte das oliveiras Dá para ver Jerusalém Que é a coisa mais linda E depois que Jesus orou A palavra de Deus Aqui no livro de Lucas Fala Que Jesus entrou em agonia Ele entrou em agonia Angústia E ele começou a dizer Senhor Se possível Passa de mim Este cálice Mas que não seja feita A tua vontade A minha vontade Mas a tua Então ali Jesus começou A ter a agonia Porque sabia Que daqui a algumas horas Ele estaria morto E a palavra de Deus Diz que ele soou Gotas de sangue Mas a palavra de Deus Diz que Ali no momento de eu lhe orar Ele esperava Que os discípulos Orassem com ele E as vezes dormiam E ele disse Vocês não podem Orar comigo Nem mesmo uma hora Mas os anjos vieram Confortar Jesus Os anjos vieram E estavam ali com Jesus Amados Mesmo que as pessoas Não consigam ficar com você No momento de mais angústia Da tua vida O Senhor envia anjos O Senhor envia seus anjos Porque as vezes Irmãos No momento mais doente Da nossa vida Nem as pessoas Suportam a nossa dor Não é porque não são solidárias Não é porque não nos amam Mas as vezes As pessoas não suportam A nossa dor Os discípulos Os discípulos Estavam tão Atordoados Que eles dormiram Porque as trevas Eram densas Naquele momento As trevas Eram densas Veja No versículo 39 No capítulo 22 De Lucas Vamos continuar aqui No livro de Lucas Olha aqui E a palavra fala E ele saindo Foi como Costumava Para o monte Das oliveiras Seus discípulos Também o seguiram E ele chegando Ao lugar Disse-lhe Orai Para que não Entrees em tentação Retirou-se Dele Seca de um tiro De pedra Ajoelhando-se E orava E disse Pai Se tu quiseres Remove Este cálice De mim Todavia não se faça A minha vontade Mas a tua Apareceu-lhe Apareceu-lhe Um anjo Do céu Fortalecendo-o Que os teus anjos Sejam ativados Que os anjos De vocês Estão assistindo Sejam ativados E que esses anjos Fortaleçam você No momento de angústia No momento de dor No momento de enfermidade De doença No momento de incerteza No momento de medo O anjo do Senhor Acampa ao seu redor Daquele que o teme E o livra Era isso que aquele anjo Estava fazendo com Jesus Livrando Jesus É, mas Jesus não morreu? Ele morreu Esse foi o livramento Como assim? Porque aquele anjo Fortalecia Jesus Para cumprir a vontade do Pai Irmãos, às vezes A gente acha Que o livramento De Deus Ou que O anjo Vem para livrar Às vezes não Às vezes a gente passa Por situações Para se revelar O poder do Pai Em nós O poder Da glória De Deus Em nós E a palavra de Deus Diz que depois Ali Vem o traidor Com um beijo Para o outro Parece um labirinto Então eu fiquei Imaginando ali Naquele lugar Que o Senhor Deu o privilégio De oportunidade De estar E eu decreto Que um dia você Vai estar lá Em nome de Jesus Quem te leva A Jerusalém É o Senhor Então em nome de Jesus Que você Tenha esse privilégio De ir lá Eu agradeço Porque o Senhor Usou pessoas maravilhosas Para permitir Que eu estivesse lá E aí Chega-se A um lugar Chamado Golgotha É uma montanha De pedra Que tem um formato De caveira Tem literalmente Um formato De caveira Por isso Golgotha O monte da caveira Amados A gente Vê aquele lugar Hoje De um jardim Que é chamado Jardim Tutumo Não sabemos Se exatamente Foi lá Que Jesus Foi sepultado Porque São coisas De tantos Tantas centenas De anos E eu fiquei Olhando aquele lugar Aquela caveira Dá para ver Certinho Uma caveira Na montanha De pedra Os olhos Assim Depois a parte De baixo Que parece A boca Parece mesmo Uma figura De uma caveira Amados Jesus foi Crucificado Ali E do lado Dele Tinha Dois Malfeitores Que as pessoas Chamam de ladrão A Bíblia fala E a gente fala São os ladrões Os malfeitores Dois homens Condenados Porque cometeram Erros graves E Jesus E Jesus foi crucificado Ali E é sobre Esses dois Homens Que eu quero Falar um pouco Mais Detalhado Com você A Bíblia Vamos aí Vamos aí Mas a palavra De Deus Deus fala 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 que Este homem Um desses Homens Começou A reclamar Porque as pessoas Passavam Embaixo ali Da cruz E começaram A dizer Ué Você não é O filho de Deus Você não falou Que destrói o templo Em três dias Você levanta o templo Mas ele estava Falando dele Não estava falando O templo físico E aí Esse ladrão Fala assim Ué Você não é O filho de Deus Sai daí Tira nós também Livra a nossa pele Este homem Não sabia O que ele estava Falando Ou sabia Na cruz de Jesus Estava escrito assim Rei dos judeus Foi colocado ali Como uma chacota Porém Estava ali Sendo colocada Foi colocada A real verdade Ele não é só Rei dos judeus Mas rei de toda A humanidade De todo o universo Sai daí Você não é O filho de Deus Sai daí Tira a gente também Sai daí Tira a gente Desse lugar Sai daí Livra a nossa pele Amados O outro não Falou Fica quieto Fica quieto Você não teme Tendo na mesma Condenação Porque você Ele é inocente Amados Esses dois homens Um à direita Outra à esquerda Ele representa Eles representam A humanidade Porque muitos Vão até Jesus No caso ali Eles estavam Do lado De Jesus Literalmente Para livrar A sua Pele Ó Deus Faz alguma coisa Livra eu Daqui Disso aqui Livra eu Desse problema Livra eu Disso aqui Daquilo ali Daquilo lá Daquilo lá Seja o que for Irmãos Há pessoas Há pessoas que Buscam Jesus Só para lhe Favorecer Só pelo seu Livramento Só para ter A sua cura Só para ter A libertação Mas não Querem Não é nada Sobrenatural As pessoas As pessoas Vêm que buscam Jesus Só por aquilo Que Ele pode Fazer Realizar Para ter O seu Privilégio Para ter A sua vida Sabe Poder Isso Uma conquista Algo Que possa Ativar O seu É E falar Pronto Consegui Obrigada Jesus Amém Tchau Então Há pessoas Que Infelizmente São assim Obrigado Vamos ver O que a palavra De Deus Fala No versículo 39 Diz assim E ele saindo Foi Desculpa Eu li errado Capítulo 23 Versículo 39 Agora sim Capítulo seguinte Vamos lá Diz assim A palavra Do Senhor E um dos malfeitores Que estava pendurado Enfurecido Dizia Se tu és o Cristo Salva-te a ti mesmo E a nós Mas o outro Respondendo Repreendia-o Dizendo Tu Nem mesmo Temes A Deus Estando Na mesma Condenação Um queria Que fosse Liberto A sua pele Queria se salvar Mas não queria A salvação Queria se salvar Daquela situação Mas não queria A salvação eterna E muitos De nós Eu falo Humanos Da humanidade Querem se salvar De uma situação Mas não querem A salvação eterna Dá para compreender? Quer se salvar De uma situação Mas não querem A salvação eterna O outro Já sabia Que era Deus Que estava ali Você não temia Deus estando Na mesma Condenação E ele fala Porque a gente Fez coisa errada Mas esse aí Não Amados Muitas vezes Nós Queremos Que Deus Nos livre Da cruz Mas não queremos Carregar a nossa Cruz Até a eternidade E lembrando Que carregar A nossa cruz Tomar a nossa Cruz A cada dia Não é uma dor Não é um problema Não é uma situação Difícil É negar A nós Mesmos Negue-se A si mesmo Tome a tua Cruz A cada dia E segue-me Disse Jesus Então não é um problema Não é uma dor Não é nada disso É negar a nós mesmos Jesus não falou Senhor Pai Se possível O Senhor tira esse cálice Mas Seja feita a tua Vontade E não a minha E ele pegou a cruz E foi Abrindo a mão da vontade dele Para viver a vontade do Pai Aquele Aquele ladrão Ele não queria Assumir E confessar O seu próprio pecado Porque se Jesus Tivesse falado assim Pum Desta cruz Pronto Livro em O que você acha Que ele ia fazer? Ficar lá no pé da cruz Adorando Jesus Ele iria cometer As maiores atrocidades Continua fazendo As coisas erradas Que ele fazia Não sabemos Qual foi o crime Que ele cometeu Mas ele voltaria Para as coisas erradas Então irmãos Muitas vezes Nós nos aproximamos De Jesus Só para que ele Nos livre De coisas Que passamos Mas nós não queremos Abrir mão De coisas Que fazemos Para viver A salvação Eterna E Jesus Hoje está Nos chamando Para assumi-lo Como Senhor e Salvador Na nossa vida Para deixar ele ser O único Senhor Suficiente Salvador As escolhas Da cruz Ali mostra Duas escolhas Irmãos A gente só tem Duas escolhas Na terra Ou viver com Cristo Ou viver sem Cristo Ou o céu Ou o inferno Ou ter a eternidade Toda com Cristo Jesus Ou ter a eternidade Toda sem Cristo Jesus No inferno Não tem meio termo Então eu não posso Me aproximar De Deus Por interesse próprio Olha eu vou orar Vou jejuar Vou fazer vigília Vou no monte Vou virar Puta cabeça Vou plantar Uma maneira Para receber A minha vitória E depois receber Olha Jesus Obrigado Isso era lindo Irmãos Jesus não Falou a palavra feia Para ele Oi Você não crê em mim Vai hoje Para o inferno Não Jesus não dirigiu Nenhuma palavra De maldição Para aquele homem Sabe o que irmãos? Porque Jesus ama Até o fim Jesus amou Aquele homem Até o fim Jesus amou Aquele condenado Até o fim E até o fim Aquele homem Teve oportunidade De arrependimento Porque até o outro No outro lado Pregou para ele Infelizmente Ele não pôde falar Mas eu não sabia Quem era Jesus Ninguém falou Então Jesus Nos ama Até o fim Jesus ama Aquele que a gente Fala assim Aquele lado terrível Jesus vai amar Até o fim E aquele homem Estava ali Sombou E quando Jesus Falou da cruz Antes de morrer Pai Perdoa eles Porque eles não sabem O que fala Jesus estava falando Aquele homem lá também Estava incluindo ele lá Jesus continua Nos perdoando Porque as vezes A gente não sabe O que fala Não sabe o que faz Não sabe Mas ele continua Perdoando E se a gente Se arrepende Se a gente Se limpa Se purifica Ele nos recebe De braços abertos Ele nos abraça Ele não tem problema De nos abraçar E nos beijar Nesse tempo Que não pode Ele pode Irmãos A palavra do Senhor Em Mateus 25 41 O próprio Senhor Fala Que o inferno Foi feito Para Satanás E seus demônios E não Para as pessoas Mas infelizmente Há pessoas Que falam Eu só quero Que ele Me livre dessa Mas eu quero Continuar com Minha vidinha Eu quero Continuar Com meus erros Eu quero Continuar Com meu pecado Porque eu me Acostumei Com o pecado O pecado está bom Porque pecado Se fosse ruim Ninguém queria Só que todo Pecado Me afasta De Deus Todo Tudo que Me afasta De Deus É pecado Até se eu Ficar muito assim E não tiver Um tempo Para ele Aquele homem Teve a oportunidade Estava ali Do lado Do Salvador Mas ele Estava o que? Enfurecido Não reconheceu O seu erro Não confessou O seu pecado Não Abriu mão Do seu pecado E morreu No pecado E primeiro Coríntios 6 10 Diz assim Nem os ladrões Eu vou ler O versículo 9 Em diante Para poder Entender Aqui Tá Não sabeis Que os injustos Não herdarão O reino de Deus Não vos enganeis Nem os fornicadores Nem os idólatras Nem os adúlteros Nem os efeminados Nem os abusadores De si mesmo Com os do sexo masculino Nem os ladrões Nem os cobiçosos Nem os bêbados Nem os difamadores Nem os extorquiadores Herdarão o reino de Deus A menos Ao menos Alguns de vós Têm sido isso Mas fostes lavados Fostes santificados Mas fostes justificados Em nome de Jesus Senhor Jesus E pelo Espírito Do nosso Deus Aquele homem Teve a oportunidade E não quis Porém Aquele outro Que estava Do outro lado E ele falou assim Ei Ó Fica quieto aí Você não teme a Deus Estando na mesma Condenação Aí ele olha Para Jesus E fala assim Senhor Lembra-te de mim Quando entraram No teu reino Então aquele Que 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 estava bravo Que viu A placa Rei dos judeus Estava ali O outro Sabia Que aquele Que estava do lado Tinha um reino Ele sabia Que aquele Que estava ali Era Deus E tem um reino O reino Para toda a glória O reino De poder O reino De restauração Lembra-te De mim Senhor Ali ele estava O que? Se arrependendo Dos seus pecados Ali ele estava Reconhecendo Que Jesus É o filho De Deus Ali ele estava Reconhecendo Que Jesus É o próprio Deus Ali ele estava Reconhecendo Que Jesus Era o rei Lembra-te de mim Senhor Quando entraram No teu reino Ele sabia Que Jesus Ia entrar No reino dele Irmãos Nós temos Que entender Que Jesus Tem um reino E que nós Temos Que entender Irmãos Em nome de Jesus Que ele está Nos chamando Para fazer parte Do seu reino Irmãos Não é só um reino Na eternidade É o reino aqui O reino dele Começa aqui Só que no reino dele Não tem súditos Tem filhos Filhos Quando a palavra de Deus Diz que nós somos Cidadãos do céu É o reino De Deus Nós começamos A viver o reino De Deus Aqui na terra Como que se vive O reino de Deus Irmãos Ele é o único rei Que cura Que liberta Que transforma Que restaura Que dá poder Que abre porta Que prospera Que traz vida Que vida e abundância Que rei é esse Oh glória Glória a Deus Glória a Deus Irmãos Os reis Os reis humanos Eles recebem impostos Fazem o melhor Para os seus súditos Mas eles não tem Poder de curar O físico A alma O espírito Eles não tem Poder de restaurar Eles não tem Poder de libertar Por mais Vamos dizer assim Eles podem ser Excelentes reis E rainhas Né? Que nós sabemos Que não tem ainda Reis e rainhas Ainda na nossa terra Mas eles não tem O poder De ressuscitar Eles não tem O poder De restituir Eles não tem O poder De glorificar O corpo de ninguém Lembre de mim Senhor Senhor Leia de mim Irmãos Ele lembra De você Ele tem O seu nome Escrito Ele sabe O nome De cada estrela Não vai saber O seu Ele tem O seu nome Escrito E lá no céu Ainda você vai Receber No céu Na eternidade No dia Todas as coisas Estiverem cumpridas Você ainda vai Receber Uma pedrinha Com um novo nome Com um nome De excelência Você está entendendo Ele lembra De você E eu vou falar Para vocês Jesus já entrou No reino dele Ele já entrou Ele é rei Ele é sacerdote Ele já entrou E ele diz Eu faço De você A minha propriedade Particular Eu te faço Reis E sacerdotes Sobre toda A terra Oh glória Aí Jesus Tudo ali crucificado Tudo ferido Ele ainda Achou Forças Para responder Aquele homem Em verdade Em verdade Te digo Hoje mesmo Estarás comigo No paraíso Irmão Jesus É até o fim Jesus estava ali Todo ferido Todo machucado Crucificado Imagina a agulha Da cruz Irmãos Eu já li estudos De como foi a morte De Jesus na cruz Foi a coisa mais horrorosa Que existe Irmãos Os romanos Foram os que mais Mataram pessoas Na face da terra Eles derramaram Muito sangue E era um povo Sanguinário Mais de 10 mil Pessoas Eles crucificaram Irmãos Não foi só Aqueles três Ladão Você sabe Que é matar 10 mil pessoas Alguns dos discípulos Foram crucificados Então é algo Doído Filipe foi crucificado Pedro foi crucificado Então são coisas assim Era triste Mas Jesus Ele tem ânimo ainda Porque ele ama Até o fim 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 Até o fim Ele fala Olha pra mim Até o fim Ele fala Olha eu sou teu senhor Vem Porque ele não tem prazer Na morte do ímpio Ele tem prazer Na morte do justo Porque o justo Porque o justo vai com ele Mas o ímpio vai ficar Eternamente sem ele Hoje estará comigo Em verdade Em verdade Ele estava afirmando Ele estava dando certeza Ele estava dando certeza Olha eu estou te dando Uma certeza É hoje É hoje Que você vai estar No paraíso Eu te dou certeza Verdeza absoluta Olha ainda Veja aí Vamos voltar lá Para Lucas 23 Oh irmãos Eu estou sentindo Tão forte A presença dele O amor de Deus Por nós Deus é tão misericordioso Como ele é paciente A gente é terrível E ele é tão paciente Oh meu Deus Vamos lá Versículo 43 Verdadeiramente Eu te digo Hoje tu Estarás comigo No paraíso É hoje Ele dá certeza Para aquele homem Ele dá certeza Absoluta Para aquele homem Aquele homem Estava ali Numa situação Difícil Numa situação Que não tinha saída Uma situação de morte Então irmãos Até o fim Jesus ama Irmãos Não vamos esperar A gente não sabe O dia que a gente Vai embora Dessa terra Ah ainda está cedo Para eu servir A Deus Eu sou jovem demais Oh Ah não Deixa eu Não Jesus nos chama hoje Nos chama agora Eu estive Uma vez Ministrando A um moço Lá Uma cidade Perto de Ourinhos Eu fui lá visitar A família E eu perguntei Para aquele moço Se ele queria aceitar Jesus Entregar a vida dele Para Jesus Irmãos Ele disse para mim Que não Eu levei um choque Tão grande Que até hoje Eu não esqueço Daquele dia Como é que alguém Pode dizer não Para Jesus Ele não quis Mas quando alguém Entrega a sua vida Jesus Não tem como Não ver o poder O milagre Em outra versão Fala assim Com toda certeza Te garanto Hoje mesmo Estarás comigo Para isso Tudo que Jesus faz Ele nos garante E quando Jesus garante Ele cumpre Então ali Duas escolhas Céu e inferno Estavam ali Aquele que aceita Jesus E aquele que não aceita Aquele que se entrega A Jesus E aquele que não se entrega Aquele que busca Jesus por interesse E aquele que busca Jesus Pela vida eterna Pela salvação eterna Então amados Hoje Nós estamos chegando No fim dessa pandemia Eu creio Vamos crer Vamos orar Por isso Em nome de Jesus Só que nós precisamos Voltar para a igreja Sendo a igreja Precisamos voltar Para a igreja Sendo a igreja Não dá para ficar Assim ó Na gangorra Não dá para ficar Na gangorra Mais espiritualmente Ou nós pedimos Para Jesus Senhor lembra-te de mim Quando entrares No teu reino Ou então a gente Olha para Jesus E fala assim Se tu és Deus Sai daí Me livra dessa Não tem Em termo Não tem em cima Do muro Nós precisamos Fazer decisões Hoje Ou com Cristo Ou sem Cristo Mas como somos Inteligentes É claro que nós vamos Querer Cristo Tem alguém aqui Que não quer Cristo Misericórdia Deus nos livre E guarde Não é? E você que está assistindo Nome de Jesus Por favor Porque Ele está nos dando Oportunidade A salvação Você não está vendo Mas Ele está aí Você não está vendo Mas Ele está junto De ti Fecha os teus olhos Eu vou pedir Eu vou pedir para você Ficar de pé Se você Quer hoje Entregar a sua vida A Jesus Cristo Você ainda não fez Você ainda não fez Essa oração De entrega Você ainda não fez Essa oração De falar Senhor Lembre-te de mim Eu não quero mais Viver nessa Eu quero ter uma vida Com Deus Eu quero ter uma vida Com Cristo Você que está assistindo Coloca a mão no teu coração Entrega a sua vida Para Jesus E tem pessoas aqui Que Jesus está dizendo Eu me lembro de você Quer entrar no meu reino? Eu me lembro de você Quer entrar no meu reino? Aí Ele vai poder falar Com toda certeza Eu te garanto Irmãos Entrar no paraíso É viver A eternidade Com Cristo Há um paraíso Aqui na terra São as bênçãos As conquistas As vitórias Aquilo de pouco Que nós podemos viver De Deus Até mesmo Os momentos Duros Doídos Difíceis Que vivemos Aqui na terra Também podemos dar glória a Deus Glória a Deus E tem o paraíso Que representa A eternidade Com Cristo Fique de pé No seu lugar Põe a mão No seu coração Todos Repitam comigo Essa oração Você também Que está aí Assistindo Põe a mão No seu coração E diga assim Senhor Jesus Eu creio Que tu és O filho de Deus Perdoa os meus pecados Escreva o meu nome No livro da vida Pai Filho Espírito Santo Entra no meu coração Ensina-me a andar contigo Aqui na terra Para que eu viva contigo Por toda a eternidade Eu perdoo E abençoo Todos que tem me ofendido Em nome de Jesus Amém Com toda certeza Eu te garanto Diz Jesus Então hoje Espiritualmente Nós já estamos No paraíso Espiritualmente Hoje nós já estamos Submetidos Ao reino De Jesus Amém Nós vamos Pode se assentar Nós vamos fazer A A dinâmica Da ceia Nós vamos Nos Já estamos Higienizados Então você vai receber O cálice Tudo descartável Bem Bem Organizadinho Para você Você que está em casa Que preparou o seu pão Preparou o seu suco Participe conosco Agora Da mesa do Senhor Amém Meus amados Pode vir Meus amados Diáconos Amém Amém Obrigado. Obrigado. Aleluia. Teu sangue liberta o cativo, a glória e eu creio que Tu és o meu amor. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus tomou o pão, agradeceu que Ele partiu. Ele disse, este é o meu corpo, que é parte do Senhor. Esse sinal Ele está dizendo, você quer fazer uma aliança comigo? Aleluia. Então os discípulos se pegavam, pegaram e comeram. E eles estavam com esse ar que você não disse, estou fazendo uma aliança contigo por toda a eternidade. Também o Senhor Jesus pegou o cálice e disse, este é o cálice da nova e eterna aliança. Derramado para a remissão de Deus, Tomai e Belém. Nesse ato, os discípulos também estavam dizendo, completo esta aliança contigo, com o pão e com o pão. Então hoje, a importância da Santa Ceia é essa. Eu creio que Jesus veio e ressuscitou. Então eu celebro a Santa Ceia para lembrar que Ele morreu no nosso lugar e que um dia Ele voltará para nos buscar. Querido Deus, pedimos que o Senhor venha abençoar os pães, os cálices, o Senhor este pão que representa o Teu povo, este cálice, este suco da vida que representa o Teu senso. Pai, em nome de Jesus, cremos o Teu poder que cura e que libera, o Teu poder que restaura aqui da vida. Cremos o Senhor na Tua manifestação, na unção que o Senhor traz agora, que toque o Senhor Jesus em nossas vidas. E ao receber o pão, ao receber o cálice, nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito esteja alinhado contigo. Aleluia! E que possamos receber, cura em todos os sentidos, em todos os níveis, em todos os sentidos. Teu sangue faz o sol dormir agora, que toque o Senhor Jesus em nossa vida. Pai, pede o sangue, quebra a maldição. Agora, Teu sangue, cura toda a dor. Agora, Teu sangue, liberta o cativo. Vá agora e eu, creio que, Tu és o mesmo homem, hoje e para sempre. Eu, creio que, Teu sangue é o que basta pra mim. Agora, Teu sangue, me leva a perdoar. Agora, Teu sangue, transforma a minha mente. Agora, Teu sangue, faz o morto reviver. Eu, creio que, agora e eu, creio que, Tu és o mesmo homem, hoje e para sempre. Eu, creio que, Teu sangue é o que basta pra mim. Não há nada que resista ao Teu poder. Nem pecado, nem pecado, nem pecado, nem o mal, livre sou. Eu, creio que, Tu és o mesmo homem. Não há nada que resista ao Teu poder. Nem pecado, nem pecado, nem pecado, nem o mal, livre sou. E eu, creio que, Tu és o mesmo homem, hoje e para sempre. Eu, creio que, Teu sangue é o que basta pra mim. Senhor, nós te damos graça ao Pai, assim como o Senhor já existe. E cremos, ó Deus, no poder da aliança e renovamos a nossa aliança contigo. Cremos no Teu amor, no Teu amor, na Tua recorreição e na Tua volta, Senhor. Graças a Deus a Ti. Pai, irmãos, agradece e celebre o corpo de Deus. Pai, irmãos, agradece e celebre o corpo de Deus. Oh, Deus maravilhoso, Deus maravilhoso. Nós somos piados a Ti, Senhor. Oh, aleluia. 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 Aleluia, aleluia Eu creio que tu és o mesmo homem Hoje para sempre Eu creio que teu sangue é o que basta Pra mim Ele basta, Senhor E eu creio que tu és o mesmo ontem Hoje para sempre Eu creio que teu sangue é o que basta Pra mim Ele basta, Ele basta Não há nada que exista o teu poder Nem pecado, nem o mal Livre sou Não há nada que exista o teu poder Nem pecado, nem o mal Livre sou Não há nada que exista o teu poder Nem pecado, nem o mal Livre sou Não há nada que exista o teu poder Nem pecado, nem o mal Livre sou Livre sou Não há nada que exista o teu poder Nem pecado, nem o mal Livre sou Não há nada que exista o teu poder Nem pecado, nem o mal Livre sou Nem pecado, nem o mal Livre sou Não há nada que exista o teu poder Nem pecado, nem o mal Nem pecado, nem o mal Livre sou E eu creio que tu és o mesmo ontem Hoje é para sempre Para sempre E eu creio que Meu sangue é o que basta Para mim O sangue de Jesus basta, igreja Porque o sangue de Jesus se purifica de todo o tempo O sangue de Jesus A palavra de Deus diz Sim, derramamento do sangue Não há remissão de pecado Não há salvação Jesus O Cordeiro de Deus Derramou seu sangue Para nos salvar E com toda certeza te garanto Hoje A salvação é hoje A salvação é agora A salvação é para nós, igreja Aleluia Oh, glória Deus é bom demais Você crê? Eu crê Você que fala em línguas Fale em línguas Você que ainda não fala Você tem a possibilidade de receber o batismo do Espírito Santo hoje Então seja batizado com o Espírito Santo Com fogo Você que está assistindo também Seja batizado Seja removado Seja renovado Aleluia Seja cheio de transmórdia do Espírito de Deus A salvação de Deus A salvação de Deus A salvação de Deus Aleluia Aleluia Seja transportando A salvação de Deus A salvação de Deus Aleluia 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 Aparelho neurológico Começa a ser curado Da cabeça, planta os pés Toda maldição familiar Hereditário, doença familiar Doença hereditária agora Todo problema no DNA No genética, vai sendo agora Reprogramadas células As por genética Começa o seu DNA, ser o DNA de Deus E ele planejou e projetou Tudo que é doença de alma Sai agora Sai agora com o poder de Deus Que os nossos sejam alinhados Todos os nossos, todos os seus Que ele é o que nos alinhava Restaurados Juntos Articulações Cartilagem, receita Eu repreendo todo tipo de Enfermidade, saque até a raiz Sai Pelo poder que é o nome de Jesus Você que está aqui, você que está assistindo Começa a receber a cura Cura, 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 cura Cura, cura pelo poder Que é o nome de Jesus Anjos do Senhor Ativados Assim como o Senhor enviou um anjo Para fortalecer Jesus Ative os nossos anjos Para nos fortalecer Glória a Deus Que vem agora Que o Senhor nos esconda no refúgio dele E que o poder de Deus Venha sobre nós Você pode dar o teu melhor Aplauso para Jesus A ele toda honra A ele toda glória A ele todo louvor A ele Somente A ele Amém amados Eu vou pedir licença Eu preciso fazer duas coisas importantes Antes de me liberar Você pode me liberar Eu quero chamar o Júnior Ele tem um testemunho de um livramento Que Deus deu para eles Na estrada Eu gostaria que ele viesse aqui Contar os testemunhos Que o livramento foi grande Deus é bom né irmãos Boa noite A gente estava viajando Chegando em Bauru E Já estava visitando Bauru Já uns 20 quilômetros Para chegar em Bauru A pista É duas pistas para ir E duas pistas para voltar E tem um canteiro no meio E Eu estava com pressa Estava Na minha caminhonete Estava com pressa Estava com a minha namorada do lado E o filho dela atrás E É A hora que a gente viu Não dava mais tempo Mas a gente Daqui lá naquela porta lá No portão E Uma capivara Desse tamanho Assim No meio das duas pistas Quando eu vi a capivara Eu já estava Já estava passando ela Não tinha como Nem Não tive movimento Para mim Foi Deus Que segurou ela No meio No meio das duas pistas Não tem outra explicação Não tem Uma capivara gigante Assim Desse tamanho Desse tamanho E Para mim O meu agradecimento A Deus Eu fiz cinco cestas básicas Que eu estou doando Então A gente tem que agradecer Todo dia A Deus Por esse livramento Maravilhoso Que você está nos assistindo Se você quiser Também abençoar Nosso ministério Você também Fique à vontade Esse é um ministério Abençoado Eu só preciso Que todos os irmãos Que aqui estão Fiquem distanciados Uns dos outros Então eu vou primeiro Orar por vocês Eu vou pedir até Para o pastor Edson Fazer essa oração Abençoando nossos dízimos Nossas ofertas E aí vem Aí você faz a fila Vem Fique longe um do outro Tá bom? Como vocês estão sentados aí Amém? Deus abençoe Eu vou aqui também Encerrar Para os irmãos Que estão aqui Que Deus abençoe você Que Deus promova Sua vida Que Deus traga o melhor Obrigado por assistir Compartilhe Dá um joinha aí Entra também no canal Do nosso ministério Da igreja Hebron E também no face da igreja Ó Beijo no teu coração E xalão xalão